Fala galera do canal Expresso Esportivo, eu sou Juliano Vendramini e hoje vamos falar um pouquinho. A final da Copa do Brasil foi definida. Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas do Brasil, vão decidir a Copa do Brasil. Mas antes disso, se inscreva em nosso canal, curta, compartilha, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Se inscrevendo no canal, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Chegamos, hein? Chegamos aos 5 mil inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram. A gente está com 5 mil e 400, mais ou menos, e estamos crescendo aí, hein? Vamos logo chegar aí aos 10 mil, 20 mil, 100 mil e por aí vai. Queremos a plaquinha do YouTube, hein? Então ajuda a gente a chegar aí. Tem o botão Valeu também. Se você puder dar uma contribuição, para manter o canal vivo, a gente vai agradecer de coração. Então beleza, hein? Curta, compartilha, ative o sininho e não se esqueça de inscrever no canal. Não paga nada. Corinthians e Flamengo vão fazer a final da Copa do Brasil. Antes de falar um pouquinho da final, eu vou passar as campanhas dos dois times na Copa do Brasil e a gente vai falar também um pouco sobre o nosso favorito, hein? Hoje eu vou printar o campeão. Eu errei. No vídeo anterior que eu falei que a final ia ser São Paulo e Fluminense, eu errei dos dois. É que eu tinha acertado as semifinais. Aí vamos ver, né? Tinha tentado achar a final aí, mas não deu muito certo. Ó, vamos falar a campanha do Corinthians. O Corinthians, por estar na Libertadores, a mesma coisa que o Flamengo, entrou nas oitavas de final. O Corinthians pegou o Santos. No primeiro jogo em Itaquera, o Corinthians bateu 4x0 no Santos. Depois foi passear na Vila Belmiro lá, perdeu de 1x0, mas estava praticamente classificado. Aí o Corinthians conseguiu sua vaga nas quartas e finais. Nas quartas e finais, porém, teve uma pequena surpresa. Jogou contra o Atlético Goianiense lá e perdeu de 2x0. Muita gente achava que ia ser difícil virar, mas o Corinthians veio para São Paulo e venceu por 4x1 e conseguiu a sua vaga na semifinal. Muita gente duvidava dessa semifinal aí do Corinthians. Na semifinal, o Corinthians foi até o Maracanã para enfrentar o Fluminense, o Dinizismo. O Fluminense e o Fernando Diniz com o famoso Dinizismo que o pessoal fala. 2x2 no primeiro jogo, o Corinthians empatou no último lance praticamente do jogo e trouxe a vantagem de poder decidir o último jogo aqui em casa, em São Paulo. E, em São Paulo, o Corinthians bateu o Fluminense 3x0. Estava 1x0 com o gol do Renato Augusto, só que no final do jogo o Fluminense foi para cima e o Corinthians fez dois gols. E o terceiro foi um gol contra do Felipe Melo para delírio da torcida corintiana lá em Itaquera. Então, o Corinthians está na final da Copa do Brasil, mais uma vez. E vai enfrentar quem? O Flamengo. É, o Flamengo que está na final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. As duas Copas, o Flamengo está na final. O Flamengo vai enfrentar o Corinthians. A campanha do Flamengo foi 2x1. Ele jogou o primeiro jogo em Minas contra o Atlético Mineiro, perdeu de 2x1. E o segundo jogo no Maracanã venceu 2x0. Esse era um confronto muito esperado. Flamengo e Atlético Mineiro, a rivalidade dos últimos anos. Então, o Flamengo passou para as quartas e final. Nas quartas e finais, jogo duro, hein? Aliás, vão se enfrentar de novo. O Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense 0x0 no Rio de Janeiro com o goleiro do Atlético pegando tudo. O Flamengo em cima a 90% do jogo. E na volta, em Curitiba, todo mundo achava que podia ser uma zebra ali. Eu não achava, não tão zebra. Mas o Flamengo foi lá com um gol de uma bicicleta, um velotrol, sei lá, do Pedro. 1x0 para o Flamengo lá em Curitiba. E o Flamengo passou de fase. É, o Flamengo foi para as semifinais. Nas semifinais, o Flamengo enfrentou o São Paulo. O São Paulo. Que no primeiro jogo do Morumbi, o Flamengo venceu por 3x1. E muita gente até falou que o Flamengo foi mais cirúrgico, teve mais sorte do que juízo. Porque jogou meio aberto. O São Paulo praticamente dominou o jogo e perdeu de 3x1. Pessoal, conseguiu dominar o jogo e perder de 3x1. Três investidas, o Flamengo foi lá e matou o jogo. 3x1. E aí foi com uma vantagem muito grande para o Rio de Janeiro. Ah, falavam que o São Paulo podia ter uma chance de virar lá. Quem é torcedor de São Paulo já sabia que ia ser muito difícil virar no Maracanã. E aí foi 1x0 para o Flamengo, segundo jogo. Gol do Arrascaeta. É, esse gringo aí, Uruguai, hein? Vamos ver se ele faz alguma coisa para ajudar o Uruguai na Copa também. Mas o Arrascaeta está comendo a bola, hein? As finais da Copa do Brasil, já temos as datas e os horários. Mas assim, ainda pode ser que seja alguma coisa alterada. Vão ser nos dias 12 e 19 de outubro, às 21h45. Então, 12h19. Reserve aí na sua agenda, torcedor corintiano. Torcedor Domingão, reserve aí na agenda. Flamengo e Corinthians vão decidir a Copa do Brasil no dia 12 e 19 de outubro. Ainda não saiu quem vai fazer o primeiro jogo em casa e quem vai fazer o segundo jogo. Onde vai ser o segundo jogo. Não saíram a ordem dos jogos. É, agora vamos lá, um pouquinho. Eu acho que, vamos falar campanha a campanha. Eu acho que a campanha do Corinthians foi uma campanha mais tranquila em relação a adversários. Vou te falar o porquê. Ele pegou o Santos. Beleza, um clássico. Beleza, mas o Santos já estava numa fase, uma fase muito ruim. Além de tudo, o Santos naquela época, pouco depois, foi eliminado pelo Deportivo Táxera da Venezuela. Eu até falei isso no outro vídeo. Deportivo Táxera da Venezuela. Então, embora seja um clássico, o Corinthians atropelou o Santos. Então, eu não vi aquela grande dificuldade. Já nas quartas de finais, tudo bem. Mas não era para ter dificuldade com o Atlético Goianiense também. Porque não é tudo aquilo. O Atlético Goianiense está brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. O Corinthians perdeu lá, jogando mal demais, mal demais, mal demais. Mas conseguiu reverter em Itaquera. E conseguiu um belo resultado para classificar. Mas, olha, foi daquele jeito. 1x0 sofrido no primeiro tempo. Aí achou lá uns gols, tal, pau, e foi. O Corinthians até dominou o jogo. Mas teve aquele requintes de crueldade para passar. Na semifinal, enfrentou um bom time do Fluminense. Mas o Fluminense é aquele negócio. O Dinizismo, né? Toca para trás. Começa no goleiro. Vai para o lado. Dizem que começa o trabalho. Faz bons jogos. Ilude a torcida e perde. Esse sempre é o trabalho do Diniz. Ele ilude a torcida e perde. 2x2 no Maracanã. Belo resultado. E aí pegou essa vitória em São Paulo. Então foi um ótimo resultado para o Corinthians. Jogou bem em São Paulo. E mereceu ganhar. Então o Corinthians está na final. Por outro lado, eu achei a chave do Flamengo mais difícil. Bem mais difícil que a do Corinthians. Tanto que no primeiro jogo pegou o Atlético Mineiro. O Atlético ainda não estava nessa draga que ele está agora. Estava melhor. O Atlético Mineiro venceu o primeiro jogo em Minas. E ele tomou um gol no final. Isso aí que ajudou muito o Flamengo. Estava 2x0 para o Atlético. Aí ele tomou aquele gol lá. Aquele gol salvou um pouquinho o Flamengo. E aí o Flamengo no Rio de Janeiro conseguiu a virada merecida. Na brincadeira do bem-vindo ao inferno. Do Gabigol. E o Flamengo virou. Já nas quartas de final. Para mim foi o confronto mais difícil até agora do Atlético Paranaense. Até mais do que o Atlético Mineiro. Foi o Atlético Paranaense. 0x0 no Rio de Janeiro. Num jogo pegado. O goleiro do Atlético pegando tudo. O Flamengo em cima. Não é possível que não vai sair um gol. E o Flamengo não conseguiu abrir o placar lá. E o Atlético só se defendeu. Só se defendeu. Chegou no Paraná. Também continuou se defendendo. Só que aí é a mesma história da semifinal. Num cruzamento sobrou. O Pedro virou. Fez um golaço. E o Atlético perdeu para o Flamengo. Flamengo na semifinal. Na semifinal é o que eu falei. São Paulo na minha opinião jogou muito melhor que o Flamengo. Minha mãe é muito melhor que o Flamengo. Mas o Flamengo tem jogadores muito melhores do que o São Paulo. E aí, cara. Sobrou ali três bolas. Os caras fizeram o gol. 3x1. E aí o Flamengo, pô. Eu acho que foi o confronto mais tranquilo. Porque a volta no Maracanã foi meio protocolar. O São Paulo teve algumas chances ali com o Igor Vinícius. Com o Caleri. Mas o Flamengo foi lá, fez 1x0. E acabou com a brincadeira do torcedor São Paulino. E você, torcedor? O que você acha que vai dar na final da Copa do Brasil? Flamengo ou Corinthians? Eu vou dar o meu palpite. Rapaz, embora o Corinthians tenha crescido. Esteja bem também no Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai dar Flamengo. Assim como na Libertadores da América. Eu acho que na Copa do Brasil também vai dar Flamengo. Em dois jogos é difícil segurar o Flamengo. Se fosse um jogo, eu acho que seria um pouquinho mais difícil para o Flamengo. Mas eu acho que em dois jogos o Flamengo deve levar vantagem. E você aí? Torcedor corintiano, torcedor flamenista ou torcedor de futebol? O que você acha dessa final? Quem acha que vai ser campeão? Escreve aqui nos comentários. Manda para a gente aqui. Fala a sua opinião de quem você acha que vai ser o campeão da Copa do Brasil. Flamengo ou Corinthians? Beleza, galera? Curta, compartilhe, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E se inscreva no canal. Nos ajude agora a chegar aos 10 mil. E por aí vai. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.